Você pode atrair o olhar de Deus para a sua vida, para os seus projetos, para a sua família, para a sua casa, dependendo da posição ou do lugar onde você coloca Deus na sua vida. Dependendo do que Deus significa para você, você pode atrair o olhar de Deus 24 horas para a sua vida. Foi o que Maria fez. Não tem nada de era Santa Maria, a padroeira de Nazaré. Não, Maria era uma simples jovem que trabalhava na roça lá no campo. Não. Tinha muitas outras amigas dela, colegas, tementes como ela. Só que no coração de Maria, no pensamento de Maria, no sentimento de Maria, estava o Deus Todo-Poderoso. E aí, entre milhares de mulheres crentes, fiéis, tementes, Deus escolhe Maria. Porque Deus sabe medir a intensidade do nosso amor para com ele. É claro que as atitudes também demonstram, mas Deus conhece verdadeiramente o que eu e você sentimos por ele. Uma coisa é o que a pessoa deixa transparecer ou representa na sociedade, no mundo, nas amizades, na convivência. Uma coisa é o que o bispo, ou o pastor, ou o obreiro, você demonstra para mim ou para os que convivem com você. Outra coisa é o que você sente de verdade, porque é isso que Deus conhece, detecta em nós. Provavelmente, numa eleição, numa enquete, numa pesquisa de opinião, Maria não ficasse em primeiro lugar, dentre as colegas, as amigas. Mas, como Deus, ele sonda e conhece os corações, Maria foi eleita por Deus, a principal das mulheres, por ter o coração totalmente de Deus, totalmente voltado para ele. É? Então, é assim que Deus olha para nós, é assim que Deus nos vê. Uma coisa é o julgamento que você faz das pessoas, outra coisa é o julgamento que Deus faz. Eu e você não conhecemos, nós falamos das pessoas pelo que nós vimos, ou vemos. E, às vezes, piora, ouvimos, não é? Tem muitos de nós que já falamos de alguém pelo que ouvimos. É? Você ouve, você passa para frente, o outro passa, piora ainda, e assim vai. Quando Deus, Deus não precisa de ouvir nada a meu respeito, Deus conhece o meu coração, Deus não precisa de ouvir nada a seu respeito. Não. Deus conhece o coração de cada um de nós, o proceder de cada um de nós. porque ninguém poderia atrair uma visita tão importante, de um ser tão importante como o anjo Gabriel a Nazaré. Imagino o povo de Nazaré recebendo a notícia de que um anjo entrou na cidade e falou com Maria. Mas aqui em Nazaré tinha tantos profetas e sacerdotes. Aliás, tinha até um parente de Maria que já havia recebido uma visita de um anjo, um milagre extraordinário, o Zacarias, né? Primo alugado que fala, né? Porque a prima era Isabel, a mulher dele. E o anjo vai lá em Nazaré. Você já deve ter se sentido sozinho, isolado, enfim. E pequeno demais. Pelo lugar que você mora, pelo que você possui ou não possui. Pelo grau de conhecimento. Só que isso não conta pra Deus. Pra Deus conta o quanto ele é importante pra você. Quanto mais importante o Senhor for pra você, mais o olhar dele vai estar sobre a sua vida. Independentemente do que você tenha, do que você represente na sociedade. E o anjo chega na cidade e ele saúda Maria. Aí diz assim, há uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi. Prometida, né, José? Cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida. Maria era o quê? Muito favorecida. O Senhor é contigo. Você conhece essa expressão fulana? É muito favorecido. Hein? Preferência, não é isso? Hein? Preferido, é isso? Maria era favorecida. Não que Deus faça acepção. Ou que Deus seja parcial. Pelo contrário, Deus é justo. Deus é imparcial. Deus é puro, é íntegro. Mas ele dá a cada um segundo proceder, segundo o fruto das suas ações. Eu represento para Deus o que ele representa para mim. Aliás, ele disse isso também lá em Crônicas. Se eu o busco, ele se deixa achar. Se eu o desprezo, ele me despreza também. É? Então, Maria era muito favorecida. Quer dizer que ela sobrava entre as colegas, as amigas, não é verdade? As parentes. Não tinha como ela não ser escolhida, porque Deus a elegeu. Quem elege é Deus. As pessoas que serão favorecidas, abençoadas, agraciadas. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Maria perturbou-se. Ou seja, não entendeu absolutamente nada. Porque, no pensamento de Maria, ela só era uma jovem, uma moça fiel a Deus e comum como todas as outras. Mas quem é fiel a Deus, quem é temente a Deus, não é comum. Pelo contrário, é luz do mundo. Uma pessoa que prioriza a sua relação com Deus, que busca Deus, ela não é uma pessoa qualquer, comum, não. Ela é capaz de abrir e fechar os céus. Ela é capaz de fazer chover. Já houve casos de alguém fazer chover na oração? Você sabia disso? Sim ou não? Já houve casos de alguém orar e o céu se fechar. Já houve casos de alguém orar e a seca chegar. Então, muitas coisas acontecem quando alguém que teme a Deus ora. Já houve casos de Deus trazer de volta o espírito de alguém que já estava morto. Quem sabia disso? Então, as coisas acontecem pelo poder de Deus. Aliás, eu vi uma situação. Eu vi um bispo Anderson, lá do Paraná, que está aqui hoje conosco, vai estar em São Paulo conosco, ajudando também o bispo Amauri e a todos nós, com a sua esposa, a pastora Fabiana, me enviaram um vídeo. Eu não sei se os nossos diretores têm. Eu e você temos que ter essa consciência de que Deus nos conhece. Preste atenção. Na verdade, o meu ministério não é de pregação, é de ensinamento. Eu vou mostrar isso aí, se você estiver no ponto aí, filho. Quem está vendo esse lindo bebê na tela? Eu quero ver esse bebê antes. Eu estive lá na cidade, eu e a bispa estivemos lá inaugurando a igreja. E essa mamãe apresentou o bebê daquele jeito ali, ó. Solta aí, por favor. Esse milagre aqui é forte, hein? Esse milagre aqui... Eu lembro dele. O galeguinho, ó. É. Eu lembro dele. Qual o seu nome, querida? É Simone. Simone? Isso. E o nome do bebezão? Pedro. Pedro? Isso. Você veio na inauguração, né? Isso, eu vi na inauguração da Cidade Mundial, dia 25 de setembro. Que eu trouxe ele, né? Olha essa criança, igreja. Já levou no médico, filha? Sim. Já levou? Eles falam que é alergia, falam que é protoejo, mas não sou. Tem quanto tempo que está assim? Começou quando ele fez cinco meses. Cinco meses já? Ele tinha cinco meses. A minha criança deve ter o quê? Um ano? Ele está com um ano e um mês. Fala mais ou menos. Seis meses? É, uns oito meses, mais ou menos. Oito meses? E oito dias não vai ter mais. Você vem em qual horário? Eu vim na primeira, de manhã. De manhã? Isso. Quem veio de manhã? Ah, então você viu. Você viu esse milagre aqui, ó. Hoje ela está testemunhando. Mas no mesmo dia a gente já sabia que o milagre tinha acontecido. Quem sabia que tinha acontecido? É. É, eu trouxe ele na inauguração porque assim, ele já fazia oito meses que ele estava sofrendo com essas feridas. Começou assim com umas manchinhas pequenas e nas costas assim foi virando umas feridas. Assim na frente dele, aqui assim, eram feridas que coçavam, incomodavam e saía água também naquelas feridas, né? O pescoço dele aqui tem no vídeo, então aqui assim, o pescoço dele era tudo cheio de ferida, o braço, as costas eram umas feridas. Aqui onde estão as marquinhas, ó. Se Deus me ouve, se Deus conhece a minha vida, se Deus me atende, eu dê um prazo. Eu quero ouvir isso. Tá no vídeo. Eu estou profetizando. Grava isso quem quiser gravar. Quem quiser gravar pra me envergonhar depois, grava porque eu estou ao vivo. Eu quero passar vergonha, é isso que eu quero ouvir. Às oito e quarenta e dois da manhã. Tá certo ou não? Tá certo? Eu estou falando ao vivo. Se o meu Deus não curar essa criança, eu nunca fui ungido de Deus. Eu lembro como se fosse hoje. Ela estava bem aqui, ó. Ela estava bem aqui nesse campo. Não é isso, querida? Você não estava aqui? Sim, senhor. Ela estava bem aqui nesse canto. Quando o apóstolo viu. E aí chamou pra subir aqui no altar. E aqui o apóstolo, ele profetizou. Eram oito meses de sofrimento. Ele falou, em oito dias, não vai ter mais nada. Sim. E antes de completar os oito, já não tinha. Ô, bispo, você tem que deixar a pessoa testemunhar, bispo. Você já viu falando aqui ou não? Não apareceu mais. Mas, bispo, antes. O apóstolo foi secando e cicatrizando. É a pessoa que dá o testemunho. Já viu orientando aqui, não? No mesmo dia, sim, ele já o rostinho clareou. É, tá vendo? No mesmo dia começou a clarear já. O rostinho estava tudo vermelho, clareou. No outro dia já estava seco, as feridas. Antes mesmo de oito dias já estava tudo seco. Tá bom, filho, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, você não precisa de mim. Não. Você não precisa deixar daquele governo para fazer a sua vida ter sucesso. Você precisa entender que Deus está acima de tudo e de todos. E se você servir a Deus desta maneira, você pode morar na menor cidade, na mais insignificante. Você pode pertencer à família mais pobre, uma família anônima, sem nenhuma badalação. Um anjo vai visitar você e vai te contemplar como fez com Maria. É assim a palavra de Deus. O ensinamento é esse. Não tem essa de estar sendo injustiçado, impedido disso, daquilo. Não. Eu já ouvi de alguns pastores, colegas e bispos no passado. Estou sendo injustiçado. Estou me desligando do ministério. Depois de uns anos aparece aqui. Oh, rapaz, você voltou? É, após, na verdade eu descobri que eu estava errado. E vai descobrir sempre. Porque se você serve a Deus, quem rege a sua vida é Deus. Se você teme a Deus, quem cuida de você é Deus. Então, o que que me dá respaldo? Onde eu encontro respaldo para fazer esse tipo de afirmação ou profecia? Você já imaginou essa imprensa, eu não vou nem dizer marrom, não, roxa, da internet, canais na internet que o salário ordenado do sujeito vem de falar mal de mim. Você sabia disso aí? Tem canais na internet aí, que é dia e noite falando mal de mim, da minha família, da obra de Deus. Aí tem as visualizações e o YouTube paga para o sujeito. Ele ganha o salário falando mal de mim. Você já imaginou? Ele está escutando isso aí, ó. O dia que eu fiz a profecia, estava ao vivo e eles gravaram. E ficaram esperando. Só não divulgaram porque viram o que aconteceu. Porque eles sabem que aonde eu estou, não interessa a cidade ou lugar. Sempre os olhos de Deus estão sobre a minha vida. E é assim com você também. É assim com você. Hoje eu vou profetizar na sua vida. E se você não abrir mão da fé, da comunhão, da esperança em Deus, você vai ser abençoado independentemente das circunstâncias. O país ou o mundo pode viver a crise que for você, será a luz no meio das trevas. Eu e você somos luz. Continua, por favor. Então, Maria perturbou-se muito. O que é uma pessoa perturbar-se muito? Ficou muito confusa. Não entendia porque ela não se achava digna. Maria nunca imaginou que iria receber um anjo. Maria nunca, pela vida simples que levava, pela pessoa pequena que era ela, em relação à sociedade, ela jamais imaginou que um anjo pudesse visitá-la. é o pensamento da maioria dos crentes. O crente procura um anjo no apóstolo, no bispo, no pastor, enfim, no bispo. Procura um anjo na igreja. Você já deve ter procurado um anjo em tudo que é lugar na vida. Aliás, antes de bater aqui, você já ter batido em tantas portas atrás de um anjo. Quando o anjo normalmente vai lá na sua casa. É, vai lá onde você trabalha, vai lá onde você está aflito. Dependendo da maneira como você olha para Deus. Se Deus significa muito para você, mais do que todos, o anjo, na verdade, está 24 horas à sua disposição. Temos exemplos. Imagina você, o Elias, né? O Elias, desesperado para não morrer, fugiu para o deserto. Elias estava apavorado. Cansado. Ele assentou-se debaixo de um zimbro, né? Uma árvore. Para se proteger do sol, do calor. E ele pediu para morrer. Ele pediu para morrer. E ele dormiu ali. Cansado. Você acha que Elias estava... Estava imaginando que lá no deserto o anjo ia chegar para ele? Não. Você pode estar no deserto, em qualquer lugar. Se Deus é mais importante que tudo, daqui a pouco o anjo vai chegar para você. E vai fazer algo que vai marcar para sempre a sua vida. Você pode não representar muito nem para a sua família. Eu sempre fui o menor lá em casa, o mais insignificante, o mais problemático, o aflito. Mas o anjo chegou para mim lá. É? Se não chegasse, eu teria morrido. O anjo chegou para mim. E a pessoa atrai. A conduta, o comportamento, a intensidade do amor da pessoa para com Deus, é que atrai o anjo para a vida dela. Este ano que está chegando, você tem que se conduzir de maneira que o anjo possa sentir-se bem perto de você. Para que as coisas possam andar, se transformar. Se a igreja se comportar desse jeito, vai ser uma virada, vai ser uma transformação na igreja. No seu ministério, na sua vida. E aí, o anjo disse para Maria, não temas, versículo 30. Porque achasse graça diante de Deus. Teve alguém que achou graça diante de Deus e mudou o rumo da humanidade, não é verdade? Como é que ele se chamava mesmo? Noé, vocês conhecem, não é? Você já pensou? Noé conseguiu achar graça diante de Deus, mudou o rumo. Deus falou, vou acabar com o homem, com a raça humana, com os animais. Vou acabar com tudo. E o coração de Deus pesou. Pesou por causa do grande amor que ele tem por nós. Mas aí, Noé achou graça diante de Deus. Ele falou, você quer saber de uma coisa? Vou acabar só com quem está agindo errado. Eu vou preservar o Noé e a família dele. Aí, nós estamos aqui porque alguém achou graça diante de Deus. Quando uma pessoa da família, uma só, acha graça diante de Deus, ela muda toda a família. Se você achar graça diante de Deus, você muda todo um ambiente, uma situação. E olha que Deus já tinha decidido, hein? Eu vi duas pessoas na Bíblia que fizeram isso. O rei Ezequias, Deus falou para o profeta, fala que ele vai morrer, arrumar as coisas dele. Não tem mais volta, não. Aí, ele orou, chorou, buscou. E ele lembrou, falou, lembra, Senhor, o Senhor sempre foi prioridade na minha vida. Deus falou, volta lá e fala que eu vou curá-lo. Ah, tem uma coisa que ele esqueceu de pedir na aflição dele. Mas ele está em guerra, eu também vou dar a vitória para ele. Ainda veio uma bênção extra. Como se não bastasse preservar a vida do rei Ezequias, veio uma extra. É tão grande esse negócio de tocar o coração de Deus, achar graça diante de Deus. É tão extraordinário que você recebe o que pede, e até o que não pede, vem para a sua vida. O que você espera, vem. E até o que não espera, vem. Sempre foi assim comigo. Acontece umas coisas na minha vida, mas eu não pedi isso. Não pediu, mas estava precisando. Você também já deve ter exibido bênçãos extras. Você entende a linguagem? Quem entende? Vem o que você pediu, e vem alguma coisa sobrando, não é? Hein? Que legal, não é? É assim que Deus nos trata. Né? E o anjo visita a Maria, e Maria ficou perturbada, ficou maravilhada, ficou... O que que é isso? O que que é isso? E quando o anjo diz para ela a missão, ele disse, não temos porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Aí foi impactante. Este será grande, e será chamado filho do Altíssimo. Deus o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Quer dizer, é muita areia para o caminhão de Maria, você entende, não? É muita coisa. É muito além de que Maria esperava. Primeiro que ela não esperava receber um anjo na vida dela, ou na cidade dela. Quer dizer, não esperava nem na cidade. E a única razão pela qual o anjo foi na cidade, era Maria. O anjo não foi lá por causa de ninguém, por causa de Maria ele foi lá. Você pode estar onde estiver. Se você achar graça diante de Deus, o anjo vai aonde você estiver. E vai só por sua causa. Só por sua causa. É. Existe algum anjo do tamanho de Jesus? Jesus é maior que todos os anjos, sim ou não? Está escrito em Hebreus capítulo 2, filho? É. Jesus é maior que os anjos. E Jesus várias vezes foi até uma pessoa que estava sozinha, aflita, preocupada, ou acompanhada de alguns parentes. Jesus esteve no deserto, visitando uma mulher, a mulher samaritana. Jesus sabia que uma mãezinha tinha perdido o seu filho único, estava apavorada, e entra naquela cidade só para se encontrar com essa família, com essa mulher. E devolve o filho a ela, tirando do caixão, a viúva de Nain. E muito antes de Jesus manifestar-se ao mundo, o pai, o Deus pai, designava profetas, como fez com Elias. Vai a Sarepta, e lá tem uma viúva. É. Uma mulher viúva não tinha valor algum na época. Não. Não era considerável. Por isso que Deus não tinha valor para a sociedade, para Deus sempre teve. Por isso que a Bíblia diz que a religião, a única religião, a religião verdadeira, é cuidar das viúvas e dos órfãos, e manter-se incontaminado do mundo. Está lá em Tiago. Quem já viu sobre isso? Porque as viúvas não tinham pensão, não podiam trabalhar, então não tinha como viver, morria. E essa viúva preparava-se para morrer. Ela e o filhinho. É. E Deus chamou o profeta, o principal na época da terra, e falou, vai a Sarepta. E Jesus faz referência a isso, dizendo que tinha muitas outras viúvas, mas Elias foi enviado àquela viúva. Olha só. Jesus não fez referência? Jesus falou, havia muitas outras viúvas, em Israel. Olha lá. Na verdade, vos digo que muitas viúvas, havia em Israel no tempo de Elias. Quando o céu se fechou, por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidon. Mas por quê? Olha, então ele faz excepção, não. Porque aquela viúva, aquela viúva, ela estava se preparando para morrer, mas não abriu mão da confiança, da fé, da comunhão. E você percebe isso nas palavras dela. Quando ela quer convencer Elias de que não tinha nada em casa, ela diz assim, tão certo como vive o Senhor. Ela falou isso aí, não. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Espera aí, uma mulher morrendo de fome, no meio do deserto, o filho gritando de fome, ela sabia que ia fazer, não pode nem chamar de refeição, ia comer um pouquinho de farinha que tinha para morrer. Mas esse tão certo, traduzindo, quer dizer, eu tenho certeza que o seu Deus vive, ela falou para o profeta. Eu já vi gente duvidar de Deus, por muito menos. Eu já vi gente dizer que não há um Deus, que se houvesse um Deus, então aconteceria isso. Você também já ouviu tanta gente justificando a incredulidade. Não, eu sou ateu, porque se não, porque se Deus existe, porque se Deus existisse, não é? E hoje eu expliquei, ensinei sobre isso. A palavra existir não cabe nem para Deus, ele é. Mas por muito menos, já vi gente blasfemar, murmurar, reclamar de Deus. O povo atrai uma pandemia desgraçada como essa, que nós vivemos, e começa a querer arrumar um culpado, e não acha, põe a culpa em Deus. Uma mulher no meio do deserto, viúva, esperando a morte, disse, tão certo como vive o Senhor, seu Deus. Não abra mão da fé, igreja. Não abra mão de Deus, igreja. Deus é o único que se preocupa com você de verdade. Deus é o único que tem um projeto para você. Deus é o único que te ama com todas as forças. Deus é o único que se preocupa com você de verdade. É. Olha o caso de Jó. Jó foi desprezado por todo mundo, até pela mulher dele. Os trabalhadores de Jó, que viviam na casa dele, que falavam, meu pai, meu senhor, nem água davam para Jó. Ele falou, o criado da minha casa passa longe de mim, não me escuta. Olha lá. não me responde. Ele chamava o criado da casa dele, por favor, me dá uma refeição, uma água. Eu te conheço, rapaz. É assim. Mas, Deus estava só preparando a virada na vida de Jó. É assim que eu vivo. É assim que eu creio. É assim. É assim que eu vivo. E ninguém pode tirar isso. Deus está preparando a virada na sua vida. Deus está preparando para você que coloca Deus em primeiro plano, em primeiro lugar. Tem gente agradecendo já. É? Tem gente que o coraçãozinho já está dizendo como Maria, eis-me aqui. Eu tenho a impressão que o anjo está te visitando é hoje. o anjo está visitando muita gente hoje em lugares, diferentes lugares do mundo. Em diferentes lugares. E isso não é conversa fiada, não. Eu não sou contador de história. Embora eu conto algumas histórias, nada disso. eu não sou um grande orador. Não. Eu não tenho um repertório interminável. Eu não tenho a palavra fácil, igreja. Eu não fui treinado para isso. Não fui, não estudei. Eu falo, sou o que Deus manda eu falar. e se Deus está falando com você, igreja, escuta o que Ele está falando. Escuta. Eu não posso mudar a sua vida, mas Deus vai mudar a sua vida. Eu não posso mandar ninguém na sua cidade resolver os seus problemas, mas Deus já designou um anjo. Ele falou, não temas, Maria, não tenha medo, não perturbe-se, ou não se perturbe. Continua, por favor. Então, disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Quer dizer, como será isso? Traduzindo, isso é improvável. Foi isso que ela quis dizer e era mesmo. Não era a incredulidade da parte de Maria, não. Maria, Maria, na verdade, expressou o conhecimento dela sobre a vida, sobre a natureza humana. Era impossível isso, Maria conceber, humanamente falando. E ainda mais o trazer o Salvador, o ente santo. Ela se considerava muito pequena e era pequena. Deus não visita as pessoas pelo tamanho das pessoas, pelo grau de conhecimento, de instrução, poder aquisitivo, não. Deus visita as pessoas pela intensidade do amor que elas têm para com Ele no coraçãozinho. o seu coração. O seu coração é que vai definir, é que vai determinar se o anjo te visita ou não. Quanto mais Deus se tornar importante na sua vida, mais chances você tem de receber um anjo na sua casa. Então não abra mão disso. Continua, por favor. Isabel, sua parente, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, a mulher do Zacarias, sendo este já o sexto mês para aquela que dizia um ser estéreo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Imagina as grandes frustrações da sua vida e tem gente que se frustra antes de ocorrer, antes de manifestar realmente aquilo que vai determinar que ela não pode ter, não pode receber, não pode mudar de vida. Tem gente que só sonha, mas não espera, não acredita, não conta com as suas realizações, porque são impossíveis. Não há impossíveis, igreja, não é impossível. É impossível o menor menino de uma casa miserável, uma família miserável, pobre, revoltada, chegar onde eu cheguei. é impossível, igreja, é impossível. eu tive uma surpresa há pouco tempo no Ceará de um senhor que quase morreu porque ele jamais ia imaginar ligar a televisão e ouvir alguém pregando, alguém que pegou carona com ele numa estrada e recebeu alguns trocados dele para comer. Você viu isso? isso é impossível. É impossível uma obra tão simples e que foi tão massacrada até hoje, inclusive isso aqui é um exemplo. E isso não para, igreja, o mundo vai sempre tentar nos maltratar. Mas se Deus for prioridade na nossa vida, os olhos dele sempre estarão sobre nós. e sempre haverá um anjo escolhido, preparado para cuidar dos nossos desígnios, dos nossos projetos. Né? E o anjo falou porque para Deus não haverá você sabe a diferença entre o plural e o singular? o anjo estava visitando Maria por uma promessa, uma promessa, mas ele ali se expressa da seguinte maneira, porque para Deus não haverá impossíveis em metade das suas promessas, é isso? olha que coisa grande, igreja, igreja, tem uma promessa para mim igreja, tem uma promessa para você, aquela era a promessa de Maria, o anjo foi falar com Maria da promessa que era única para ela, dela, que ela conceberia e daria luz ao salvador do mundo, da humanidade, ao filho de Deus, mas quando o anjo diz em todas as promessas, ali entrou a minha promessa a sua, a promessa de Deus só não se realizará, não se cumprirá na sua vida se você abrir mão da fé, se você desistir de lutar a igreja, de buscar, ela não se realizará, mas se você não abrir mão, daqui a pouco ele traz a resposta para você, qualquer dia desses, e Maria disse no final, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela, Maria aceitou a proposta, a promessa, e aí nasceu o Salvador, o Cristo, qualquer, qualquer outro teria desistido da humanidade, próprio Deus quis desistir, mas viu o Noé, e prosseguiu com o projeto, e eu e você existimos por causa disso, Deus não desistiu de nós e Jesus não desistiu de nós, e não desiste, às vezes eu e você desejamos que algumas pessoas morram, se você falar que é mentira, você quiser dizer, você pode dizer, mas você já fizeram tão mal a você, que você pensou, por que essa pessoa vive? vive porque Deus não desiste dela, eu não desisto, eu já cheguei a desistir de pessoas e Deus nunca desistiu, já desistiram de mim, Deus nunca desistiu de mim, no passado muitos desistiram de mim, muitos, e eu dou razão a eles, hoje eles convivem comigo, mas desistiram, Deus nunca desistiu, Deus não desiste de você, não, imagina se Deus desistisse daquele que estava usando crack, usando drogas, querendo se matar, Deus não desiste, o médico desistiu do filho daquele homem ali, o médico desistiu, falou, leva para casa, Deus não desiste igreja, você precisa orar, você precisa buscar, você precisa acreditar, você precisa conceber a promessa, faz como Maria, quando Maria falou, eis-me aqui, aí ela concebeu, é? Ela concebeu a partir daquele momento, eis-me aqui, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra, é isso, e mais na frente, você vai ver o nascimento de Jesus, Jesus já começou a ser rejeitado no ventre da mãe, Jesus precisa de nós igreja? não, não precisa o sentimento de rejeição é um dos piores que existem, Jesus foi rejeitado no ventre da mãe, ela queria um lugar para dar luz, e ninguém a hospedou, pelo contrário, olha lá, não havia lugar para eles na hospedaria, quem é o dono de tudo, quem é o dono do mundo? Mas não tem lugar para ele no mundo igreja, ele queria nascer, o dono de tudo, o herdeiro de tudo, não tinha um lugar para nascer, um lugar digno, teve que nascer num curral, uma manjedoura, tem muita gente enchendo a cara desde a meia noite, enchendo a cara e comendo carne, não tem nada a ver com isso, nada a ver, tem muita gente preocupada em dar presente, dar e receber presente, mas ninguém consegue entender que Jesus até hoje trabalha para conquistá-la, quando já deveria ter ou poderia ter rejeitado ou desistido, Deus poderia ter desistido de muita gente, mas a obra de Deus é a prova viva de que Deus continua trabalhando para conquistar as pessoas, porque Ele não desiste delas, é o único que não desiste, é o único, se Ele é o único que não desiste de mim, então todas as minhas atenções tem que estarem voltadas para Ele, meu projeto principal tem que se agradá-lo, servir a Deus, porque Deus não desiste me lembro que minha mãe falou para Cigana leva isso aí para você não desistiu de mim a minha mãe Deus falou você não quer não então eu vou dar uma lapidada tem muita coisa para lapidar ainda Deus deu uma tostada no fogo Deus falou vou dar uma sapecada para dar uma melhorada entendeu ele não desiste puxa vida é tão bom saber que Deus não desiste da humanidade qualquer um de nós teria desistido as pessoas não obedecem não se acertam não buscam a verdade mas Deus não desiste ele está sempre dando um prazo uma chance ele é longânimo Deus é longânimo e Jesus nasceu e tinha umas pessoas simples simples assim mas do deserto mas de posse os magos do oriente os pastores e eles foram avisados de que o menino o salvador tinha nascido mas não tinha como chegar lá mas eles tinham grande interesse em adorá-lo e por causa desse interesse Deus designou uma estrela ou seja um anjo para guiá-los e aquele anjo foi ali brilhando aquela estrela quando eles diminuíam os passos a estrela esperava por eles a estrela não corria e nem parava só parou quando chegou no local onde estava o menino a estrela parou em cima o anjo e eles olharam parou a estrela deve ser aqui estava lá o menino igreja bíblia nos ensina como chegar a Deus os magos conseguiram chegar do meio do deserto a estrela foi na frente deles essa estrela não é não é todo mundo nem o heróde teve essa estrela porque o heróde queria fazer mal o menino ninguém teve só eles eles queriam adorar levaram lá o presente ou os presentes a tradição do presente é isso aí levaram lá os presentes ouro incenso e mirra cada um representando uma coisa o que matou o que sustentou a família foi o ouro que os magos levaram não eram três a bíblia não diz que eram três presente foram três ou seja na verdade não foram três presentes foram três modalidades digamos assim mas a bíblia não diz que foram três homens não e o menino a família do menino foi sustentada no deserto Deus podia ter feito Herodes dormir e nunca mais acordar ele queria matar o menino mas Deus é longânimo e Deus não desistiu também do Herodes Deus não desiste nem do Herodes igreja ele queria matar o menino ele tentou enganar os 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 magos os reis os pastores vão lá adoram o menino e quando encontrar vem falar pra mim aqui onde ele está pra eu também adorar ele queria matá-lo ou seja esses que querem acabar com a obra tem hora que a gente ora e pensa por que Deus não acaba com eles porque nem deles Deus desiste tchau tchau